Além do céu Informática, solidão Saber e sem sabor Democrático, coração Sem amor Contradição, ética, ótica Vírus de verão Vaga patriótica, outra canção Escrita nos muros, trate milhão Que saudade do futuro Informática, solidão Saber e sem sabor Democrático, coração Sem amor Além do céu Torre de Babel Tudo vel e oel Ante apocalipse Fica o pinel Vejo-me sem véu Vejo-me sem véu Fidiais ou fidél Burrando a burrice Informática, solidão Saber e sem sabor Democrático, coração Sem amor Contradição, ética, ótica Vírus de verão Vaga patriótica, outra canção Contradição, escrita, ótica Escrita nos muros Escrita nos muros, trate milhão Que saudade do futuro Informática, solidão Informática, solidão Informática, solidão Saber e sem sabor Democrático, coração Sem amor Que saudade do futuro Que saudade do futuro Transcrição e Legendas Pedro Negri www.intervista.com